Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir este vídeo. Tudo isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. Deus abençoe e Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 9 a 15 e 20. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher, Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 97. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. A segunda leitura é a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Capítulo 1, versículos 3 a 6, 11 e 12. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos acumulou no seu bem amado. Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a ser para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E você gostou aqui deste vídeo? Se este vídeo te fez bem, te fez refletir, pensar mais em Deus, curta este vídeo, comente, deixe o seu amém, seus pedidos de oração aqui nos comentários, e se inscreva no nosso canal. Aqui na tela aparece o logo do canal para você clicar, basta clicar aqui na tela e na outra lateral uma sugestão de vídeo no canal Parábolas de Fé. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, Deus abençoe, salve Maria Imaculada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.